qual é a sua limitação que também cegueira representa limitação uma pessoa que ela tem os sentidos fisiológicos dela comprometidos uma pessoa que ela é deficiente visual deficiente auditiva ela tem problema de fala ela tem os sentidos dela limitados e Jesus está dizendo qual é os seus sentidos que estão limitados aonde é a sua limitação eu tenho poder para tratar eu tenho poder de curar eu tenho poder de te tirar do meio aonde o seu pecado é exposto aonde você está virando um espetáculo de gozação para as pessoas eu tenho poder de te trazer para o lugar de cura Jesus toma o cego pela mão tira ele para fora da aldeia e aplicando saliva aos olhos aplicar saliva revela o defeito revela o lugar onde precisa ser tratado quando Jesus faz irmãos, olha, é um negócio se você pensar com mente humana muito louco o que Jesus está fazendo porque Jesus pegar saliva gente, um cuspe um cuspe cuspe é quem não sabe um cuspe passar na cara de alguém você vai falar assim meu, esse rapaz aí esse cara está viajando uma geração incrédula um povo incrédulo um povo que não crê um povo que não sabe nem o que está sendo desenvolvido ali Jesus não vai fazer o milagre do rapaz ali ser exposto, virar bagunça ele não é Deus de confusão ele faz isso aplicou a saliva nos olhos do moço e falou para ele assim ó vez alguma coisa eu não sei imagino se alguém estivesse passando por aquele cego e olhasse aquele cego com uma saliva no olho um lodo no olho olharia que nojo que nojo está com saliva no olho está com cuspe na cara e quem foi que colocou essa saliva no olho dele, igreja? eu estou contextualizando gente se você vê alguém com cuspe na cara você vai falar que delícia eu quero também passa aqui fala sim ou não quero saber se não, no final do culto nós vamos nos encontrar ali você já sabe se você vê alguém com cuspe no rosto assim ó com cuspe você vai falar que delícia não sentir firmeza não então no final do culto quem não ouve a voz não é bem que eu escovei o dente vai ter cogate não eu imagino as pessoas olhando para aquele cego e falando assim gente, tem saliva no olho dele e eu se eu estivesse na condição de cego eu diria tem saliva sim no meu olho que está identificando onde está a sujeira mas quem passou a saliva também está tratando quem passou a saliva também tem poder para curar quem passou a saliva tem poder para restaurar a saliva ali naquele momento revela o lugar da limitação o lugar da deficiência eu não sei se há entre nós alguém com algum tipo de deficiência seja física ou seja espiritual Jesus está dizendo olha eu quero poder tratar pode ser que você esteja exposto a um nível de vergonha mas depois vai valer a pena a cura vai valer a pena a restauração vai valer a pena a vergonha que você teve que passar para poder ser curado a saliva revela o defeito mas eu dou cura de Jesus e é um defeito que está escondido ninguém consegue ver a Bíblia não diz que o olho dele era feio e ele era cego até porque você vai ver aqui comigo quando Jesus pergunta para ele vê alguma coisa ele diz recobrando a vista ou recuperando a visão respondeu a Jesus eu vejo os homens porque vejo como árvores andando gente um cego que é cego de nascença sabe o que é uma árvore gente sejam sinceros um cego sabe o que é uma árvore o de nascença não sabe o que é uma árvore não sabe nunca viu esse rapaz aqui eu posso afirmar para você sem medo de errar ele era uma pessoa que tinha visão ele era uma pessoa que tinha qualidade de visão mas por algum motivo em um dado momento da trajetória dele ele ficou cego porque ele não ia falar eu vi um homem andando como árvore se ele sabia o que é uma árvore certo? certo igreja? diga amém achei que você estava dormindo já estou terminando você já vai jantar peraí glória a Deus gosto assim querido olha lá gente vamos glorificando a igreja glória a Deus Deus abençoe querido Deus é contigo viu Jesus tem poder para fazer na sua vida coisas grandes e firmes que tu não sabes ainda um abraço viu Deus te abençoe grandemente abraço pode se quiser pode ver agora senta agora tá bom os irmãos vão estar aqui no próximo final de semana esperando te esperando de braços abertos amém igreja seja recebido em nome de Jesus obrigado é isso que Jesus faz igreja é isso que Jesus faz revelou defeito revela defeito você confessar o pecado de repente para o seu pastor pode revelar o defeito de repente vai ter um nível de vergonha um nível de exposição temporário mas pensa como vai valer a pena você ser curado todas as vezes que você entrar aqui e falar olha eu fui exposto ao nível de vergonha mas hoje eu estou exposto a cura hoje eu fui curado hoje eu fui restaurado aquele que aplicou saliva e deixou as pessoas desolhar e pensar besteira também trouxe cura ai eu estou assim eu estou assado eu estou cozido Jesus está falando olha que bom já dá para fazer um negócio todo para comer a grosso modo Jesus está dizendo não tem problema ter defeito o problema é querer continuar com defeito não tem problema ser pecador o problema é querer viver uma vida de pecado não tem problema você é vir aqui confessar o que você fez de errado o problema é continuar no pecado não tem problema mostrar para Jesus onde está o defeito onde está o pecado não tem problema mostrar onde está a limitação onde está a enfermidade o problema é não querer ser alcançado pela suave graça dele que tem poder para resolver a tua vida então novamente lhe pôs a mão nos olhos e ele passou a ver claramente ficou reestabelecido e tudo distinguia de modo perfeito vira a pessoa que está do seu lado e diga vai ficar perfeito mas não fala assim com essa voz de desânimo não fala encorajando vai ficar perfeito é porque se você falar assim com desânimo ninguém vai imaginar que vai ficar perfeito diga mais uma vez irmão diga irmão irmão vai ficar perfeito glória a Deus vai ficar perfeito Jesus no segundo momento a cura acontece em dois estágios o primeiro Jesus põe a mão com a saliva e pergunta e aí está vendo olha eu não estou vendo muito bem contextualizando aqui para grosso modo eu não estou vendo muito bem Jesus faz o que repete o processo entenda aquele que começou a boa obra na sua vida Filipenses capítulo 1 versículo 6 é fiel para concluir até o dia de Jesus o nosso Senhor ah mas eu vim aqui gente imagina se você tivesse desistido no primeiro estágio ia ficar vendo errado a vida inteira aí você vem para cá mas quanto tempo eu estou aqui eu não consigo mudar isso eu já mudei tanta coisa mas isso eu não consigo mudar eu já abandonei tanta coisa mas essa coisa eu não consigo abandonar Jesus está dizendo olha eu te chamei eu estou te restaurando e eu não te chamei para você ficar largado no meio do caminho eu ainda sei trabalhar eu sei terminar um projeto eu sei concluir eu sou o melhor e o maior engenheiro da história ah não mas é tanto pecado Jesus está falando olha eu sei remover pecado aí você fica aqui olha Jesus eu estou cheio de pecado e ele diz eu estou cheio de graça eu estou cheio de sujeira eu estou cheio de água limpa para poder te limpar Senhor eu estou todo sujo contaminado e eu estou cheio de perdão eu estou cheio de culpa e eu estou cheio de perdão eu estou sujo eu estou cheio de água que limpa eu estou sujo Senhor e eu tenho um espírito para poder te limpar eu tenho um espírito para te renovar eu tenho um espírito para te encher e te fazer alguém novo alguém diferente alguém curado no segundo momento Jesus coloca a mão no olho dele e ele tornando a ver recuperando a visão é por isso que eu entendo lá em 2 Timóteo capítulo 4 versículos 7 e 8 quando o apóstolo Paulo diz assim olha eu combati guardei a carreira esqueci o versículo você acredita igreja combati o bom combate acabei a carreira e guardei a fé eu não venci o bom combate eu combati eu não venci uma batalha mas eu combati na batalha sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? olha eu não sei se eu sou vencedor ou se eu não sou mas o que eu sei é que eu combati até o fim eu não sei se eu estou nesse nível para dizer que eu sou vencedor mas eu combati eu combati eu combati eu acabei a minha carreira e eu guardei a minha fé o que ele está dizendo é olha cheio de erro como eu estava cheio de limitação como eu estava ou como eu estou porque ele estava vivo naquele momento mas eu combati Jesus está dizendo olha não tem problema mas vem do jeito que está você vai conseguir combater só não pare no meio do caminho continue persevere ah mas o céu está de bronze não tem problema vai ficar ensolarado ah mas eu chorei a noite toda não tem problema eu choro dura uma noite mas a alegria vem ao amanhecer eu combati a igreja ele está dizendo olha eu tentei eu perseverei eu fui até o final eu não voltei para trás eu fui Jesus está dizendo se houver alguém desanimado desmotivado porque a carreira está cansativa porque está sendo dolorido porque você está lutando pela mesma coisa a vida inteira e já está cansado de lutar Jesus está dizendo aprenda com o meu servo que combateu até o final só não desistiu só não retrocedeu ah não não dá mais eu já 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 estou cansado é muita luta eu não vou vencer e Jesus está dizendo sabe o que é interessante sobre tudo isso é que o importante não é você vencer é você combater sabe por que igreja quando você vence você pode perceber tem gente que é assim buscou, buscou, buscou de Deus uma resposta aí Deus dá a resposta quando Deus dá a resposta o que a pessoa faz para de buscar não tem gente que é assim Deus faz entra com providência entra na causa aí Deus fala eu entro na causa quando Deus entra na causa que a gente faz a gente sai dela meu Deus salva o filho Deus fala eu salvo o filho mas e se eu salvar o filho e você com a família inteira sair já que a sua motivação de estar aqui é buscar pelo filho Senhor salva o marido eu salvo o marido mas se a sua motivação estiver no marido não dá é por isso que Jesus faz um alinhamento de fé um alinhamento de expectativa sabe por que? a nossa fé não pode estar ligada a coisas ou pessoas tem que estar ligada em Jesus porque uma vez que a sua fé se move a coisas ela fica só ali e é por isso que Hebreus 11 vai dizer que a fé é o firme fundamento é alguém que está estruturado é alguém que está embasado é alguém que não deixa ser abalado é alguém que não tem uma fé duvidosa é alguém que tem uma fé firme uma fé coerente uma fé alinhada à vontade de Deus porque se a sua fé estiver no pastor o dia que o pastor morrer o dia que não tiver mais o líder o dia que não tiver a sua vizinha que te chama para vir para a igreja o dia que não tiver a sua tia para te chamar você não vem mais o segredo é esse igreja combate o bom combate sabe o que a palavra de Deus diz acerca dos prazeres da carne acerca do pecado da prostituição do adultério da bebida das coisas erradas do mundo foge foge das paixões da carne mas acerca do que o diabo lança para a igreja resistir ao diabo e ele fugirá de vós chegai-vos a Deus e ele chegará a vós a força da igreja não está na luta com o diabo mas está na resistência eu vou lutar porque eu sou crente cheio do poder aí você vai quando você vai antes de você chegar você perdeu porque a orientação do senhor para mim para você não é lutar é resistir quando o diabo olha para um crente que sabe resistir ele fala não tem mais o que fazer deixa eu cair fora entenda Deus está dando uma receita para a gente nessa noite uma receita de alinhamento de expectativa em relação a fé uma receita de expectativa em relação a permanecer a perseverar não precisa você vencer porque você mesmo não vence nada se você não estiver em mim mas você precisa é combater você precisa no mínimo resistir e resistindo você consegue aí já finalizando para você jantar lá o seu estrogonofe tudo distinguia de modo perfeito e mandou Jesus ele embora para casa recomendando não volte para a aldeia não voltar para a aldeia é não voltar para aquelas coisas é não voltar para o meio de gente incrédula e eu não estou aqui propagando a ideia de que você é mais santo que você é mais guardado que você é melhor do que ninguém ou eu sou melhor do que alguém mas é alguém que sabe olha desculpa igreja alguém que sabe ficar nesse meio não está me acrescentando ficar nesse meio não está somando ficar nesse meio não está me alimentando ficar aqui nesse meio não está me edificando falar esse tipo de coisa não está me ajudando a falar de Deus ficar no meio dessas pessoas não está me ajudando a evoluir a querer crescer a querer se libertar a querer ser curado a querer se tratar É então que Jesus recomenda para ele, olha, vai para a sua casa, começa o milagre lá, começa a trabalhar lá, começa lá na sua casa, é lá onde precisa começar. Aí a gente quer sair para a aldeia primeiro, sem ter começado pelo princípio de Deus, volta para a casa. Vai na sua casa. E isso aqui é trazendo a ideia também, igreja. Daquelas pessoas também que é super crente, que faz super a obra de Deus e esquece do lar. Aquele que não consegue governar a própria casa não é digno de governar a obra de Deus. Aquele que não consegue, eu não estou dizendo de ser autoritário, ou usar de autoritarismo dentro de casa, mas eu estou dizendo de governo do lar, que é o que Deus instituiu para o homem e para a mulher. O governo da casa, que não consegue governar uma casa, não consegue governar um casamento, não consegue governar os filhos. E eu vou dizer uma coisa para você, para você também não generalizar e ficar louco agora. Ah, meu filho não está na igreja, então eu não sirvo para a obra de Deus? Não. Não mistura as coisas. Mas Jesus está dizendo, olha, se você não consegue ter domínio sobre a sua própria família. E eu vou falar mais. Na minha casa, irmãos, quando a minha mãe queria falar uma coisa, a minha mãe ainda não é da igreja. Mas ela vai ser em nome de Jesus, eu creio. Ela ainda não é da igreja. E mesmo assim, eu a respeito. Está de aconizar a Lúcia que não me deixa mentir. Eu respeito demais. E às vezes, a gente estava até certo. Mas quando ela dava um grito lá em casa, faz cara feia para você ver. Era uma panelada de pressão que voava na cabeça. Era uma garrafa de cerveja que voava na cabeça. Era uma cinta que já vinha cantando no pé da nossa orelha. O que eu quero dizer com isso? Menino não manda em casa. As crianças não mandam em casa. Eu estava em um culto. Quando é que a gente foi no culto? Essa semana? Sexta-feira. Aí a criança anda na igreja. Aí faz aquela bagunça. E a mãe acha graça, acha lindo, acha bonito. E eu não vou mentir não, igreja. Eu amo crianças. Acho lindas, acho maravilhosos. Inclusive, eu tenho dez sobrinhos. Tá? Dez. Um time de futebol, quase. Mas olha, minha sobrinha, quando eu estou na igreja, ela que não me deixa mentir. Ah, é doze, né? Tem dois em gestação, é verdade. Doze. Quando está aqui do meu lado e me senta do meu lado, já começa a bagunçar, ela não me deixa mentir. Eu já faço assim, ó. Para. Se meu sobrinho já olha assim, com o olho regalado desse tamanho, aí já fica paradinho. Quando começa a fazer bagunça, aí já vai descendo da cadeira assim, aí eu olho, aí volta pra cadeira, tio, eu posso ir no banheiro. Não é que eu ponho medo em ninguém, não, igreja. É isso, não. Tá? A Lúcia ali que não deixa mentir. Eu não bato nos meus sobrinhos, sobrinhos nem nada. Mas ele sabe, em casa de Deus, é lugar de reverência. É lugar de respeito. Ah, não é criança, irmão, ele nem sabe o que tá acontecendo. Tá na hora de ensinar o que tá acontecendo. Tá na hora de ensinar o que é o culto. Tá na hora de ensinar quem é Deus. Tá na hora de ensinar o que é princípio. Tá na hora de ensinar o que é obediência aos consagrados da igreja. Tá na hora de ensinar e precisa ser ensinado. Se não vai crescer com 14 anos, na primeira oportunidade, já tá lá fora. Aí vai querer buscar diante de Deus o porquê que saiu. Mas se os princípios não foram ensinados. Ah, irmão Leonardo, mas o meu caso é diferente. Jesus está dizendo desse caso. O caso é diferente, ele fala depois. Quem compreende, diga amém. Já finalizando aqui. Se porta de pé em nome de Jesus. Desculpa aí, pastor Félix. Passei um pouquinho do seu horário. Perdão. Então, já finalizando, só pra concluir. A saliva de Jesus naquele momento revelou o lugar do defeito. Revelou aonde estava precisando ser curado. Onde ele estava precisando ser tratado. E nem todo mundo quer, porque é constrangedor. Às vezes é mal cheiroso. Às vezes não é bacana, não é legal. Mas quem não entende o sentido espiritual, não entende que não é a saliva quem cura, mas aquele ato de Jesus está meio que trazendo pra gente uma ideia. Olha, pode até ser desagradável por um momento. Pode até ser desagradável por um instante. Mas depois vai ficar muito, mas muito bom. depois a visão vai ficar melhor. Jesus está afim de dar a nós uma visão diferente. Jesus, para esse ano de 2020, está afim de te dar uma forma de enxergar diferenciada. Jesus está querendo tirar de você a incredulidade, tirar de você a falta de fé, tirar de você todos esses negócios que estão escondidos aí que você está com medo de jogar fora. E Jesus está dizendo, olha, pode até ser meio constrangedor, mas vai valer a pena você viver na plenitude, vai valer a pena você andar em plenitude, vai valer a pena você andar como minha serva, como meu servo na minha oração, na oração, vai valer a pena você ouvir minha voz enquanto você ora, vai valer a pena enquanto você fala, eu te respondo, vai valer a pena quando você chegar e eu confirmo o seu passo no segundo, vai valer a pena, vai ficar muito bom. Pode ficar desagradável porque alguém vai olhar e falar assim, vixe, lá vai um cego com saliva no rosto, mas Jesus está dizendo, vai um cego com saliva no rosto, há caminho da cura, há caminho da restauração, há caminho de salvação, há caminho de vida nova, há caminho de visão diferenciada, há caminho de restauração. E eu quero orar por você, que vai vir à frente, aquele que ainda não teve sua visão restaurada, e aí você vai falar assim, eu não vou sair porque vai ficar vergonhoso para mim, mostrar que eu estou com a visão embaçada, e Jesus está falando, olha, esse tempo pequeno pode até revelar que você está com um problema na vista, mas ao final dessa exposição, tem o eu cura nova, tem o eu novidade de vida, tem o eu visão nova para você. Então vai vir à frente, aqueles que querem ter uma visão nova, uma vida nova. Igreja, vou só finalizar aqui, porque Deus está me incomodando para falar. Há seis anos atrás, vocês já sabem, alguns já sabem, tem outros que não. Seis anos atrás, eu bebia, eu fumava, eu andava no meio dos meus amigos que não glorificavam a Deus. quem me vê hoje não imagina que eu gostava de arranjar uma confusão. Se eu visse na rua, eu queria pegar e não estava nem aí. Minha visão ia cego, embaçado para arranjar uma confusão. Não queria saber de igreja, quando me convidava, eu queria xingar, chutar, falar um monte. E uma vez, essa benção me chamou para ir para a igreja e eu falei, eu vou só para estar infeliz parar de me chamar. Falei. Falei. Ela me chama demais para a igreja, é revoltado. Deixa eu ir para essa benção para de me encher o saco. Aí fui, vou causar em Jardim dos Francos, vou terror na igreja. Pensei comigo, vou encher o saco dos crentes lá. Aí lá vai eu, com cara de ovelhinha, porque quem me vê antigamente não imaginava também, com carinha de ovelhinha, já vai eu pôr no pé na calçada. É hoje. Quando eu puse o pé na calçada, sem mentira, acredita você ou não. A Bíblia diz que esses sinais se grão aos que creem. Então, se não quiser crer, não posso fazer nada. Quando eu cheguei em Jardim dos Francos, que eu puse o pé na calçada, vou encher o saco da Lucinha. Pensei comigo. O Senhor falou, meu coração não vai encher o saco de ninguém. Aqui você vai ficar quietinho. Sentei lá na igreja. Quando eu sentei que eu ouvi a ministração, ninguém me obrigou, ninguém perguntou. A única pergunta que fizeram, alguém quer reconhecer Jesus como Senhor e Salvador? Na hora. Sem ninguém me perguntar. Na hora. Eu levantei a mão, falei eu. Me levaram lá pra frente e fizeram oração. Eu não queria saber de igreja. Qual é a moral da história? Ah, eu vou servir quando eu senti no meu coração. Ah, eu vou me compromissar quando realmente Deus falar. Eu vou me comprometer se Deus usar alguém que não for você e que ninguém conhece. E Deus está dizendo eu não vou usar ninguém. Sabe por quê? O coração do homem é enganoso. Eu quero tratar com você. Eu quero um particular com você. Eu quero desenvolver um relacionamento com você direto. E para isso, dê o primeiro passo. E depois eu dou continuidade com você. Hoje eu estou aqui pela glória de Deus e pela misericórdia. Não é fácil, não. Não é fácil. Mas para a glória de Deus são seis anos aí na luta. Tem dois e três anos que eu comecei a pregar. E ninguém dava nada. Ninguém queria andar comigo. Ninguém gostava de mim porque eu era afogado. Eu era chato demais. Eu era irritante. Se não gostasse de mim eu me olhasse atravessado. Não me interessasse. Eu já xinguei gente de igreja. Já queria sair na mão com o crente. Não me interessasse. Eu não estava nem aí. Oi? É o que eu digo. Eu não vou nem falar a parte dela para você não ficar assustado. Ainda bem que ela veio comigo. Senão eu ia passar como mentiroso. Então vai vir aqui na frente. Quem fala, olha Jesus, não é revelando para ninguém, mas é revelando para o Senhor que tem salvação. É o Senhor quem tem cura. É o Senhor quem tem perdão. Eu estou aqui, Jesus, porque eu estou disposto. Você vai sair do seu lugar e você vai vir aqui receber oração. Os consagrados dessa igreja irão orar com você. Pode vir ao seu lugar. Não precisa ter vergonha. Não precisa ter medo. Jovens que quiserem vir também podem vir. Ah, mas eu estou com vergonha. Eu estou com medo. Jesus está falando assim. Não precisa ter medo. Pode revelar o nível de exposição por um tempo, mas a cura é certa. Eu sou o caminho que te conduz para o céu. Eu sou a verdade. Jesus é a verdade. Vem à frente. Os consagrados vão orar por você. Ah, irmão, mas está com um negocinho assim. Não precisa ter vergonha. Vem que Jesus está falando. Eu estou sentindo Deus falando aqui nessa noite. Eu estou sentindo Deus falando nessa noite. Pode vir à frente. Vocês quiserem receber a oração, podem vir à frente. Amém? Os irmãos irão orar por você em nome de Jesus. Quem quiser vir à frente, pode vir. Igreja, eu quero as pessoas que estão aqui. Eu quero ouvir um barulho de oração agora diante de Deus. Mas é um barulho de oração clamando pelas vidas que estão aqui. As vidas que vieram, elas de fato entenderam o que precisa. Egue a sua voz clamando a Deus. Egue a sua voz. Você é igreja. Se você entende, ora. Não é de hoje para amanhã, mas o primeiro passo precisa ser dado. Espírito de Deus, vai passeando aqui nessa hora, Senhor. Vai trazendo cura na alma, cura na visão espiritual. Vai trazendo, Senhor, restauração naquele que precisa, Senhor, ser restaurado, meu Pai. Entra com providência, meu Deus, nas vidas que estão aqui. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, 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 Jesus. Ah, Espírito de Deus, nós chamamos o Seu nome aqui, Senhor. Entra com providência, Espírito de Deus. Eu estou aqui para atender o Seu propósito, Deus. Para atender a Tua vontade desde o dia que o Senhor me chamou para esse ministério. Eis-me aqui, Espírito de Deus. Aleluia, 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 Jesus. Nove.